Bom dia, estamos chegando para o nosso vídeo, nosso vídeo especial que vamos explicar o que aconteceu com o nosso vídeo de ontem, o grande jogo deixamos aí o artigo, estamos aqui em uma praça, na primeira praça do aviário onde eu vou mostrar um pouquinho da praça para você e vou andando até em casa, gravando esse caminho desse capítulo especial da nossa novela que está o rosto de Deus aqui para você onde estamos escrevendo e vamos mostrar aqui esta, fazendo a foto porque gente conta a história do jogo especial, do jogo hip-lante que tivemos ontem na rua, vamos fazer aqui uma foto rapidinha gravar isso no meio da rua é ruim que a gente não consegue enxergar o pontinho aqui da seta da foto, fazer uma foto aqui para fazer lá de para nós mais um aqui e vamos mostrar aqui porque estamos aqui na primeira praça do aviário aqui sempre precisou de uma de uma praça e hoje estamos aqui mostrando para vocês essa praça linda onde tem balancinho aqui para as crianças você pode vir aqui com seus filhos para brincar, se divertir aqui as mesinhas para você jogar, você brincar aqui em sinuca e jogar aqui baralho, dominó e aqui temos agora, cheia de flamboyão lugares bem bonitos, estou gravando rápido vocês aqui que vem chuva mesmo com esse sol bonito, mas hoje está chovendo muito aqui a sinuca, porque lá gente, no vídeo era uma sinuca vermelha onde você entra aí no artigo para ver a história toda que eu descrevi aí do acontecimento de ontem e naquele dia oito o que aconteceu lá no grande jogo na nossa novela você precisa se inscrever e entrar pedir para ver e vamos andando porque o objetivo é terminar esse vídeo lá na ensinar e aprender porque vamos fazer este caminho porque você sabe que a novela acontece exatamente em uma rua uma rua feita essa aqui, olha onde se encontra e lá também era exatamente o que tínhamos lá uma rua que se encontrava as duas uma com a outra que forma uma encruzilhada e você sabe que onde tem uma encruzilhada pode ter os vilões porque nessa nossa novela o vilão é exatamente o contrário de Deus porque estamos falando da nossa novela o rosto de Deus e por isso estamos caminhando aqui em uma rua porque a novela se dá exatamente no meio de uma rua conta a história de uma aula a novela toda durante esses três meses vamos contar uma história de uma aula mas é claro que acontece no meio de uma rua pegar aqui minha caneta que caiu mais uma encruzilhada aqui mostrando os pontos turísticos as coisas aqui do aviário onde vai aparecer muitas coisas aí na nossa história como a escola porque a novela inteira conta a história de uma aula mas vai ficar assim um pouquinho a segredo que eu vou andar até lá e a rua e a rua se dá assim olha em lugares onde tem área de plantações porque vamos escrever tudo numa cena nos lugares onde acontece todas as cenas da nossa novela e estamos fazendo este caminho hoje porque vamos passar por vários caminhos é claro que por vários caminhos porque são muitas cenas que acontecem e é claro que muita coisa vamos ter que ocultar porque não podemos colocar pessoas que não façam parte da nossa trama estamos chegando já aqui no local da Ensina e Aprender já para terminar de contar a história porque hoje também vamos ler alguns nomes mostrar aqui um pouquinho do céu enquanto chega porque é onde devemos olhar para cima para encontrar este rosto de Deus e na nossa história hoje no finalzinho vamos mostrar uma receita e vamos também que aparecer vamos também mostrar uma receita que preparamos esta semana e vamos ler os nomes das pessoas que fazem parte que entraram aí que se inscreveram esta semana as pessoas estão chegando aqui você já pode ver vamos ler os nomes das pessoas novas agradecer a você que entrou se inscreveu esta semana chegando aqui já a gente vai aprender vamos lá direto para dar continuidade a nossa historinha para mostrar para você a receita e você quiser participar aí do nosso ajudar a contribuir com a nossa história aqui ao lado está olha o pixel cansei o pixel o nome do nosso telefone o número o nosso zap você pode entrar aí e contribuir com a nossa história para que possamos sair em vários outros lugares outras cidades outros lugares mostrar cenas dos episódios dos capítulos do que acontece no dia então vamos direto agora para a nossa receita as pessoas estão aí se inscrevendo e participando nós já gastamos cinco minutos tempo suficiente legal gente eu fui lá para mostrar para vocês a sinuca porque estamos contando no artigo de hoje a história de uma sinuca que fomos levadas até lá para gravar um sinistro jogo entra e procura ver o artigo de hoje porque também aproveitando para agradecer as pessoas que estavam lá neste jogo ontem não sei o que aconteceu se fomos levados até lá não sei o que aconteceu eu sei que ao sair daqui ontem eu me encontrei com um grupo de pessoas homens amigos que aproveitando para mostrar para vocês que estão aí nos acompanhando ultimamente como é que os homens devem se comportar com a mulher tratar bem receber bem que foi o que fizeram comigo ontem lá na cena desta novela está aí descrita no artigo entra lá para ver se escreve aí e faz parte do nosso novo grupo o grupo se chama o rosto de deus o nome da novela para você ter facilidade de entrar e participar mas para isso você precisa ser inscrito e ser membro para ser membro você precisa pedir o nosso artigo a nossa novela o rosto de deus o grupo é específico para essas pessoas vamos às nossas receitinhas que vão aparecer também no nosso vídeo de hoje e a primeira que temos é todas as novelas as pessoas comem e aí hoje temos presentes para vocês Andressa e aqui está gente aqui está eu estou suada e a primeira já abrida e ainda está roca olha aqui deixa eu fazer uma foto maravilhosa porque isso aqui eu pego para mostrar isso aqui é a barrinha de chocolate que preparamos também faz parte das pessoas da festinha de abertura vou fazer a foto aqui da nossa barrinha de chocolate deixar lá para aparecer o nosso o que eu vou querer usar pronto para você entrar aí e pedir o seu produto e abrir aqui para o trabalho não vou comentar assim agora porque vou continuar falando está maravilhoso esse chocolate aqui eu fiz e é o que eu vou falar agora com você para ver aquele chocolate lá do outro vídeo a caixa de chocolate você acrescenta olha só a receita duas xícaras de chocolate duas colheres de água duas colheres de leite em pó duas colheres de margarina manteiga o que você tiver você leva para o fogo mexe tudo direitinho deixa até despregada a panela coloca na sua forminha e você transforma o seu chocolate em pó aquele lá da caixa do outro vídeo em chocolate em tablet para você comer aqui tem mais um tablet aqui vou mostrar com cinta ele grande aqui a barrinha olha a barrinha aqui o chocolate que nós fizemos chocolate as receitas daqui da ensinar e aprender a nossa barrinha de chocolate fazer outra foto aqui com a barrinha pronto por isso que não podia fazer uma live com este vídeo exatamente por conta das fotos que precisamos deixar aí e a outra receita estamos falando de receita a outra receita que depois eu vou conversar um pouco com nossos amigos aqueles amigos que fizemos aí esta semana e por esses dias eu vou ler aqui a pouco os nomes vou ler aqui a pouco os nomes das pessoas que entraram aí no finalzinho deixa eu pegar os elementos para a próxima receita que eu vou mostrar para vocês este delicioso bolo é um bolo cremoso tipo assim um tudinho ou um bolo deixa eu fazer mais uma foto aqui para hoje este bolo aqui gente eu quero aparecer e quero mostrar tudo porque as vezes as pessoas perdem assim me dá o número do pixel e aí uma foto dessas aqui você já aproveita e já faz tudo de uma vez só então vamos mais uma foto aqui onde você tem aí o pixel e o zap para você entrar em contato conosco e pedir o seu produto ou confirmar você pode ir pela plataforma e você confirma conosco para que conheçamos você porque te conhecendo a gente vai entregar exatamente aquilo que você precisa como teve pessoas aí que já entraram já participaram e já falaram olha eu estou aqui eu preciso disso e disso e já começamos a entregar artigos adequar o artigo de acordo a sua necessidade porque se você compra paga um produto caro e você não entra em contato conosco para saber quem é você e o que você precisa você pode não ter aquele não preencher as suas expectativas mas se você vai lá faz o acordo com a plataforma você pega o seu produto e depois você liga para a gente e você fala olha eu comprei eu estou assim eu peguei o pacote completo eu peguei o pacote só essa parte eu peguei para fazer isso peguei para trabalhar com aquilo você explica direitinho e você será atendido pela ensinar e aprender de acordo a sua necessidade por isso que deixamos aí para você o Pix você também que quer colaborar com o nosso canal você entra lá e faz porque precisamos de apoio precisamos muito de você do outro lado para que possamos levar o melhor de nossos trabalhos para atender os seus objetivos porque quando chegamos aqui para trabalhar é exatamente para ajudar as outras pessoas porque só sei que seremos ajudados então vou falar agora da outra receita gente isso aqui é um bolo pudim de batata da batata doce deixa eu mostrar aqui para vocês a batata doce está aqui cozidinha prontinha vou fazer um pouco já deixei prontinha aqui para mostrar para vocês como que eu fiz esse bolo e você pode fazer na sua casa temos tempo à vontade achei que fosse ficar distante do trajeto mas não ficou maravilhoso eu não sei as cenas que filmou do caminho mas ficou maravilhoso porque deixa eu terminar de falar aqui da batata olha a batata roxa aqui tem essa batatinha aqui vamos fazer aqui uma foto do antes e depois da batata cozida já vou cortar aqui uma parte cozida e ela aqui crua vamos fazer foto mas foto porque quando vamos fazer uma live não podemos fazer foto mas se estamos em vídeos é a hora de fazer as fotos para deixar aí as nossas tambineiras então fique atento quando você estiver fazendo seus vídeos se estiver entregando seus arquivos seus produtos você procura fazer as fotos exatamente quando você estiver gravando um vídeo porque nem sempre essa câmera vai abrir para você gravar vídeo porque você vai estar com sua câmera sendo ocupada por live por outras pessoas por determinado por outra plataforma pessoas que estão entrando que estão trabalhando inclusive essas pessoas que estão indo para os grupos e aí tem momentos que você não consegue abrir e fazer live espero que na sexta-feira possamos fazer a nossa grande live do nosso jogo desafio que é para isso também o vídeo de hoje para explicar isso fazer as fotos e explicar porque precisamos das fotos para a nossa tambineio para apresentar os nossos produtos vamos lá a receita do nosso bolo aqui a receita do nosso bolo de batata roxa o que é que eu fiz eu cozinhei ela está cozidinha tirei esta casca e bati no liquidificador e aí o que eu fiz botei quatro ovos três batatas assim médias e uma xícara diferente vou ter as três xícaras equivalentes às três xícaras de batata como ele é queimoso você pode fazer metade metade você pode colocar uma xícara de batata e as outras três de farinha mas ele vai ficar em formato de bolo normal mas aí se você inverter você colocar uma xícara de batata e uma xícara de farinha para os três ovos ele vai ficar um bolo tudinho ele fica mais cremoso e você pode assar lá na faz tudo ou pode assar no forno mas lembrando que você pode ainda fazer essa brincadeira com seu bolo colocando ele do jeito que você quer e você tem um bolo de batata de batata doce aí na sua casa que são as receitas da nossa nova novela como eu já falei nem todos os dias podemos dar receita então no dia que abrimos vídeos que começarmos gravar vídeos é claro que nesse dia aproveitamos para fazer as nossas fotos para as tambinês para apresentar os nossos produtos porque essas fotos você pode até utilizar elas no dia do evento no grande evento lá você vai usar essas fotos para dar dicas das pessoas fazerem atividades de empreender para vender no dia do evento porque a proposta agora é exatamente você entrar aí para trabalhar com ensinar e aprender trabalhar com o jogo desafio e aí você já aproveita e já dá também ideias dicas de como a pessoa investir enquanto não monetiza enquanto não tem renda como o que vender o que fazer para gerar uma renda para trabalhar e trabalhando até chegar o objetivo até monetizar e até ganhar com o seu trabalho porque quem trabalha Deus ajuda e se transforma e aprende que é também o que nossa história vai contar esse vídeo também é para falar um pouquinho do desafio que é falando de você trabalhar com afiliado que acabamos de falar que você pode trabalhar com a novela tem muitas dicas aí porque hoje é quarta-feira e as quartas-feiras entregamos o que? Capítulo de oportunidades quais oportunidades? A oportunidade de você se transformar de você mudar de você melhorar tanto na vida empreendedora melhorar a busca de qualificação no mercado de trabalho conseguir trabalhar seja com os vídeos que mostramos aí de jogos porque olha só leia o artigo de hoje para você ver como está interessante isso realmente aconteceu ontem aí colocamos aí no lugar de eventos jogo do dia 8 o evento alguma coisa do dia 8 que foi ontem e aí gente você pode no local daquele foi maravilhoso o jeito que aquele pessoal recebeu por isso destacamos bem como foi o dia de ontem você pode aproveitar esses lugares esses eventos para gerar renda com as apostas e também utilizando o local para realizar os seus jogos do desafio por isso vamos aproveitar para mandar abraço para aquele pessoal aquelas pessoas maravilhosas lá da praça por isso que fomos começar hoje o nosso vídeo na praça a única praça do aviário que não tinha quando eu cheguei aqui graças a Deus agora com a ajuda do pessoal da comunidade já temos uma pracinha no aviário onde você pode ir lá às tardes passear com seus seus filhos se divertir tem lugar para brincar e tem a sinuca que eu espero que eu tenha filmado aí que tenha aparecido aí vamos lá também porque tem a sinuca lembrando que a sinuca lá da rua era uma sinuca com um pano vermelho por isso está lá destacando a história lá e como não conseguimos colocar gente você pessoal que estava lá jogadores pessoal que estava lá na praça ontem que está aí na expectativa de ver o seu jogo gente eu não consegui encontrar o jogo enquanto eu pensava que estava gravando uma live que ia ficar gravada como eu não estava gravando com o notebook que eu não estou agora era no celular a live não aparece eu não sei se foi para em algum lugar que eu não encontrei ainda ou se a live não ficou gravada por isso resolvemos fazer este vídeo para entregar para vocês pedir que não se desescreva porque faz parte da trama da novela o vilão faz exatamente essas coisas ele entra lá ele está na novela ele fica nos observando e ele pega e joga areia no brinquedo ele atrapalha ele não deixa que a live seja gravada do jeito que a gente quer da forma que a gente quer ele vira de cabeça para baixo o laço e nunca você pode ver nos outros vídeos aí então fica aí na expectativa acompanhando para ver se vamos ainda conseguir claro que temos fé Deus é o grande mocinho da nossa história que é o rosto de Deus e fica na expectativa para ver se vamos ainda conseguir recuperar achar este vídeo e colocar para vocês porque vocês merecem por conta das inscrições maravilhosas que vocês fizeram e pelo bom gosto e a boa vontade que todos se dedicaram para querer ver os seus vídeos no Youtube e fiquem tranquilos ainda porque vamos voltar aí como prometemos para gravar exatamente dessa forma aqui e colocar vocês no nosso canal do Youtube e principalmente na nossa novela O Rosto de Deus porque pessoas maravilhosas iguais a vocês que nos receberam do nada assim num impulso assim e trataram tão bem aí foram tão educados e cordiais cavalheiros como as pessoas como os homens devem ser vocês merecem e está na nossa história e mais uma coisa gente porque que o nosso vídeo também não poderia ser colocado imediato e hoje para rodar no Youtube porque temos diretrizes temos algumas organizações que não permite que façamos qualquer vídeo em qualquer lugar e jogue direto no canal porque as pessoas que vão que estão participando aí precisava assinar um documento que temos aqui que levamos aos eventos e vamos voltar aí com ele para que vocês assinem e autorizem por mais que vocês se disponibilizarem e falarem pode colocar e tudo precisamos que assinem aquele documento para que possamos colocar o nosso vídeo mas vamos voltar aí como prometemos e deixamos tudo em paz então eu preciso dos comentários de vocês principalmente vocês todos que se inscreveram ontem e os dos jogos porque gente sabe o que eu me lembro de tudo de ontem apenas que a sinuca tinha um pano vermelho é só o que eu me lembro não me lembro o nome de nenhum de vocês não me lembro de nada do que aconteceu aí então entre nos comentários e diga eu estava lá eu sou fulano e estava lá porque eu sei que todo mundo estava que todo mundo vai ver esse vídeo todo mundo se inscreveu porque é um dos motivos para este vídeo de hoje agradecer a vocês que entraram e participaram que foram pessoas maravilhosas desta cidade mais maravilhosa ainda que eu amo que é Feira de Santana e todo mundo todas as pessoas são amigas e maravilhosas para mim e assim eu espero por isso esse rosto de Deus é exatamente para isso para que as pessoas se olhem e procurem cada dia se transformar mais semelhança de Deus que é o que ele nos pede para que possamos pegar esse nosso rosto cheio de pecado de coisas ruins e molde para que fique mais parecido com o rosto de Deus que é o desejo de Deus para nós para o nosso aqui na terra certo? o que é que temos mais para os nossos vídeos? aqui é uma lista pequena que eu tenho aqui de pessoas que entraram e participaram essa semana claro que não ainda são os de ontem porque eu não sei como eu já disse não sei o nome de todos ainda vocês precisam entrar nos comentários e dizer olha eu estava no jogo ontem olha eu estava na rodoviária ontem olha eu encontrei no dia 8 e vocês deixam um comentário aí que o comentário gente é muito muito importante para crescer o nosso trabalho para eu conhecer vocês para que eu entregue aquilo que você precisa porque todos nós precisamos de apoio para que você tenha um motivo para ficar para ver os vídeos eu preciso saber para que eu vou entregar por isso é de suma importância o seu comentário aí olha eu sou fulano daquele lugar assim pai eu sou fulano que você me encontrou em tal lugar e você diz lá bota o seu se apresenta para que eu saiba quem é você e aí eu vou saber o que você precisa e vou melhorar cada dia vou entregar aquilo que não fique chato para que você possa ver e nos acompanhar certo então olha aqui mais algumas pessoas que eu vou falar aqui os nomes pessoas que já entraram aqui a Gisele Fund Gerson Dantas Revena não sei como é que fala esse nome bonito o nome dela mas não sei como é que diz direito mas ela vai saber quem é todo mundo conhece o seu nome isso é mandando salve abraço para vocês tem mais pessoas aqui tem mais algumas pessoas e os próximos vídeos eu leio mais então todos vocês que ouviram seu nome aqui hoje entra também comenta e diz olha você ouviu seu vídeo você falou meu nome naquele vídeo que você mostrou a palestra do aviário onde você ouviu seu nome no vídeo você deixa comentários aí porque como eu já disse os comentários é muito importante me ajuda eu saber que você me viu assim suada e destrambelhada porque eu caminhei de lá para cá ligeiro para chegar aqui e dar tempo para passar o assunto daqui legal mas gente eu estou tão feliz assim por conta do evento arrepilante de ontem então entra e comenta diz que viu esse vídeo diz que está aí diz que faz parte diz que é pessoas do nosso grupo que você já se inscreveu que você já está lá no grupo então tem um grupo aí no facebook não sei aonde é que ficam os grupos mas tem um grupo que é o rosto de deus as pessoas que pedem olha se você olhar e o que estiver entregando aí a forma que estiver disponível para você pegar o artigo inteiro esse artigo físico o artigo vídeo o artigo escrito e estiver difícil telefona pega o número e diz olha eu estou querendo entrar chegar do grupo mas as condições que me deram e aí a gente entra em acordo se você conseguir falar comigo pelo zap podemos fazer acordo porque de antemão você vai chegar na plataforma e aí digamos que você chegue na plataforma tente chegar no grupo e aí você não consiga porque as condições não se adequam ao seu jeito de vida você entra fala conosco e vamos fazer o que? criar um produto uma forma de você chegar em uma quarta-feira colocamos um produto específico para você com condições que você vai chegar onde você deseja que é o nosso objetivo transformações fazer você chegar onde você deseja porque cada vez que nos unimos que chegamos onde desejamos nós também chegamos e alcançamos aquilo que almejamos gente o mundo precisa de pessoas exatamente iguais aqueles que se reuniram em uma praça em um caminho em uma estrada e lá colocaram a sua sinuca e se reúne os amigos e se divertem tem forma melhor de se divertir do que essa para quem gosta de esporte para quem gosta de jogo e o melhor de tudo é a forma que eles receberam gente olha eu cheguei lá fui passando simplesmente quando eu botei o olho está lá uma sinuca enorme cheia de homens jogando eu me joguei não pensei duas vezes ah só tem homem aqui eu não vou ficar não eu simplesmente abri a bolsa peguei o celular e comecei a gravar e aí vamos acompanhar essa história ler o artigo e ver o que é que vai acontecer com essa gravação se eu vou conseguir recuperar para entregar para vocês o que é que vai acontecer porque a nossa novela O Rosto de Deus conta exatamente essa questão a novela inteira para você que está chegando conta apenas a história de uma aula de arte agora imagina uma novela inteira que conta a história de uma aula e essa aula acontece exatamente em uma rua que se encontra com outras ruas e lá acontece de tudo esse é todo o contexto da história e vamos levar três meses ou dois meses três meses e pouco contando essa historinha para você então acompanha comenta e diz que sai do outro lado mostra para mais amigos pede para se inscrever para que chegamos logo aos mil inscritos porque aí podemos melhorar as nossas entregas eu posso me arrumar melhor eu posso viajar eu posso ir para algum lugar fazer vídeo diferente para sair assim das mesmas e dos mesmos lugares e aí tudo só pode acontecer de acordo a sua participação mas esse vídeo é exatamente especificamente para agradecer a essas pessoas lá e este evento de ontem todos vocês que entraram ontem que participaram gente ontem foi magnífico foi extraordinário mesmo que eu estou dizendo aí o título eu chegava nas pessoas e dizia olha eu sou fulano e tenho um canal e deixa para ligar depois viu eu sou fulano e tenho um canal e a história é essa é essa se inscreve e a pessoa na hora se inscrevia foi maravilhoso e é disso que precisamos para construir lindas histórias e poder contar esses vídeos assim maravilhosos é disso que o mundo precisa enquanto existem pessoas boas que fazem essas coisas maravilhosas nos deixa sadios nos ajuda a recontar histórias bonitas e maravilhosas porque de histórias ruins o mundo está cheio precisamos de histórias bonitas gente é 11 horas ainda eu estou no meu horário você que está ligando está errado viu eu já disse que nas 11 horas é hora de vídeo então quando você quiser ligar para mim no telefone procure ligar depois das 11 ou antes das 11 porque assim eu posso te atender porque olha alguém está ligando não tem como atender porque eu estou aqui falando com as pessoas do vídeo e eu posso fazer entrar assim extraordinário de acordo o evento a grande história acontecer eu volto lá e conto logo e faço logo o vídeo os vídeos estão marcados para as sextas-feiras as 11 horas das sextas-feiras por isso gente que as vezes entra ligações porque está lá marcado para as sextas-feiras as lives mas eu posso também entrar assim em extraordinário como é o evento de hoje que foi o de ontem para falar do de ontem por conta da história porque eu posso perder a história aconteceu ontem tudo bonito e se eu não abrir e não contar hoje eu posso chegar na sexta-feira e não me lembrar mais não ter tempo e porque sexta-feira já é outra história na sexta-feira vamos fazer o jogo desafio em si então teria muito assunto e eu ia acabar não passando não agradecendo não lembrando então todos os dias das 11 às 12 horas eu posso estar gravando o vídeo então pode me ligar pode deixar comentários pode fazer o que você quiser quando for uma live é claro que você pode abrir aqui e eu posso ver você ir respondendo direcionando a live mesmo que seja jogo eu consigo ir logo respondendo a você na hora porque aparece aqui eu vejo lá a sua pergunta o seu comentário eu já respondo e serve para todos mas quando for um vídeo isso é impossível quando fazemos vídeo a única coisa que conseguimos ver é nós mesmo falando e o que tem atrás no nosso cenário por isso que fazemos aquelas fotos que fazemos que ensinamos você a fazer thumbnail porque se você pretende fazer um vídeo ter um canal e fazer vídeos você vai precisar fazer essas fotos essas coisas e como falamos de educação nosso trabalho é ensinar mostramos a você como você fazer as suas fotos para ter o seu cenário como você pode ver aqui olha não vamos entrar muito nesse assunto porque não é o tema de hoje o tema de hoje é exatamente falar do evento que deixamos aí no local de evento este é o evento espero que esse vídeo chegue lá vou botar no grupo depois desse vídeo que o evento é exatamente este vídeo deixamos aí descrito o evento e as pessoas perguntando certifique-se que tem um evento olha primeiro eu anunciei depois estou fazendo o evento que é este vídeo é exatamente para agradecer as pessoas que se inscreveram ontem que entraram ontem as pessoas que estavam lá no local daquele jogo que foi o grande evento porque esse vídeo tem um peso muito grande que mostra ao mundo ao mundo inteiro como os homens devem se comportar perante as mulheres independente do que que seja olha só quando eu cheguei ontem do jeito que eu saí de casa que eu só fui entrar em um lugar e pagar uma conta e voltar mas eu me deparei de cara com um grupo de uns 15 homens jogando sinuca eu me aproximei e só disse olha eu tenho um canal e vou gravar vocês e vou jogar no YouTube só falei isso e todos compraram a ideia de imediato e eu estava lá gravando e ele ia se inscrevendo eu estava lá segurando o celular assim e ele falando como é que escreve como é o canal não sei o que e estava se inscrevendo tudo ao mesmo tempo uma pena que eu não sei onde foi parar o vídeo ainda mas faz parte porque está dentro do conteúdo da novela está dentro da trama e aí você se liga para ver se este vídeo vai ser levado ao ar se o vilão deu fim até quando até o final da novela o que vai acontecer com esse vídeo que sinceramente eu não sei eu não encontrei ele para digitar eu tenho dificuldade de digitar no celular por isso as vezes eu gravo aqui direto porque eu tenho garantia de que esse vídeo aqui eu posso entregar para vocês eu posso editar e entregar então espero que você que particular do seu vídeo não se chateie porque eu vou voltar aí e vou fazer um vídeo assim dessa forma aqui com essa imagem que fica melhor olha o vídeo de ontem ficou tipo assim estilo short que são vídeos pequenos e não fica um vídeo bom não fica um vídeo adequado não fica essa câmera HD boa eu vou levar esse material inteirinho que eu não fui assim preparada para fazer aquele vídeo assim extraordinário ontem mas eu vou levar e vou fazer esse vídeo perfeito se possível qualquer dia desse eu apareço aí e faremos este vídeo maravilhoso porque vocês todos que estavam ali naquele momento naquele lugar estão na nossa novelinha o rosto de Deus beijo no coração de todos e até o nosso próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau